Laio, de Tebas, grande rei, isopasta, bela rainha, tiveram um filho, pai de tudo que é gay, que era uma gracinha. Aaaaaaah! 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 Eis, o que vai te aguardar? O filho que é tão amado, no destino está arriscado, que um dia vai te matar. Pois digo como quem chora, que para mudar o destino, me ligo desse menino. Capitão! Aaaaaaah! Mate-o agora! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Com a ordem não cumprida, o menino foi crescendo e, adulto numa briga, matou o pai não sabendo. Sai do meu caminho agora, senão eu vou te atropelar. Por aqui eu vou passar nesse instante e nessa hora. Desse caminho eu não saio. Já vê que não sabe quem sou. Olha a chance, querido, o foge tá aqui como um raio. Eu sou o raio e vou lhe partir. Te desafio lutar. Pois então é bom ganhar. Foi o boletimitinho. Foi o boletimitinho. Não acaba nessa morte desse pai assassinado com o filho feitor do corte. Não sabemos a quem matou. Édipo, volta à cidade. Isso. E ouve que o pai que antes amou não era pai de verdade viajando para o norte. Viajando para o norte, chega até mais sem sentir, como um traçado na sorte para o seu destino cumprir. Édipo. Édipo. Pois me diga a resposta. Não pode mais decorar. Terá como uma aposta. Terá como uma aposta. Carlinhos. 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 Música 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 Música